E aí galera, beleza de nada com vocês com mais um vídeo, estamos aqui e hoje galera, bom, vocês estão ligados que no meu canal tem muito mod, nem tudo é mod, mas a maioria dos vídeos se trata de mod. Mod é muito legal, tem aí o Thanos, o Superman, o Flash, vários mods sensacionais aqui que saiu no canal e para proporcionar vários conteúdos aqui no canal, mas existem alguns mods que a comunidade cria que não seria legal trazer aqui para o canal. E eu listei alguns mods que digamos que sejam mods banidos, mods proibidos, todos nós sabemos aí que o GTA V, ele tem a classificação para maiores de 18 anos, mas muita gente abaixo disso joga o jogo e não vai mudar nada, né? Mas é um jogo a maiores de 18 anos, até foi proibido, né? Alguns países, não sei, tem vários polêmicos em relação ao GTA V, mas existem alguns mods que é acima disso, mano, que é para maiores de 18 anos, mas é muito pesado, são mods que realmente não poderia mostrar aqui no YouTube, a não ser que você vá na página e veja, beleza? Bom, para mim não é nada demais, mas é um pouquinho pesado aqui para o YouTube trazer esses mods, então alguns deles eu vou mostrar para vocês, só que vou mostrar com uma tarja, uma censura, não sei o que eu vou usar aí na edição, mas vai ter uma tarjazinha, uma censurinha, mas eu vou deixar todos linkados aí na descrição se acaso, ou melhor, vou deixar o site onde eu retiro esses mods, você pode ir lá e ver com os seus próprios olhos sem a censura, beleza? Então, bora mostrar os mods banidos, os mods proibidos do GTA V Bom, nós vamos já começar com esse aqui, mano, Riders, Bolt, Violência, Melee e Destruição Bom, esse mod simplesmente ele faz com que o sangue do jogo fique em 4K, o sangue ele é muito real, se você ver alguns vídeos e o dano de bala, o dano de pancada, de murro, ele, mano, é simplesmente bizarro, a cara do personagem do boneco fica toda desfigurada, mano, sabe aquelas imagens que você vê assim? E você fala, meu Deus, que isso, cara, que coisa absurda, você fica chocado, simplesmente esse mod faz isso com o jogo, então ele deixa o dano no personagem real, com pancada, murro, chute, a cara fica toda desfigurada É bizarro mesmo assim, porque você tá ligado que o GTA é um jogo que simula a vida real e a galera consegue colocar algumas realidades até, inclusive tem um de tiro, né, que você atira E a reação do personagem do boneco ali, do NPC é como se fosse de uma pessoa real, então isso aqui é um dos mods mais 18 proibidos, não pode trazer conteúdo assim pro YouTube, então por isso que tá, né, é, com essa tarde Bom galera, temos aqui mais um modzinho que é nada mais nada menos que, você tá ligado quando ali você inicia o jogo, fica aquela tela carregando o jogo, vai ficar aparecendo algumas imagens E tem aquela loira, né, que até surgiu uma polêmica, a Rockstar, não sei se foi processada, que ela foi baseada numa atriz, que eu não me recordo o nome É, os Estados Unidos, e essa mulher processou a Rockstar, ou conseguiu processar, não sei, mas já imaginou você abrindo o seu jogo, a sua mãe na sala E ela sem o biquíni, velho, já pensou que treta que ia dar, você aí menorzinho, na sala jogando GTA V, abrindo o seu jogo E ali já na tela de carregar o jogo, tem uma mulher despida, que é essa mulher, né, do, do load ali do jogo Essa loira, né, com o celularzinho na mão, fazendo um sinalzinho de paz, sem roupa, já daria uma treta tremenda dentro da sua casa Obviamente seu pai e sua mãe ia proibir de você jogar o GTA V, só de ver isso aqui, meu Deus, se ela ver isso aqui, já imaginar o que ia ter dentro do jogo É um jogo pornográfico, meu Deus do céu, desliga isso aí, moleque, já imaginou que confusão que ia dar, você ia ter que jogar escondido, hein Bom, então isso aqui é mais um mod aí proibido, que muda, né, a tela de carregamento Mano, existe mod que coloca tela de carregamento, por exemplo, vou dar um exemplo aqui É, tá lá a tela de carregamento do GTA, os caras conseguem colocar outra música E conseguem colocar lá a tela de carregamento do The Last of Us, por exemplo E os caras fizeram essa lourinha aí, sem a roupa Que loucura, hein, já pensou, já pensou? Isso ia dar uma treta Mano, esse daqui, sério, eu não entendo, velho O porquê disso aqui, mano, não dá pra entender O cara, criador de mod, fez o Franklin totalmente pelado, velho E tipo assim, não vai aparecer aqui Mas se você instalar no seu jogo esse mod Ele vai ficar com a girombinha de fora, ele vai ficar com... Olha isso, cara Ai, caraca, olha isso aqui, velho É tipo assim, eu não sei, ó Essa imagem é muito, muito gay, assim, velho É muito gay o cara que fez isso aqui Mano, não faz sentido, velho Não faz sentido O cara criar um mod que deixa o Franklin peladão A não ser que ele faz um... Usa o GTA pra fazer uns vídeos, né Mais 18, né Porque existem alguns mods que eu já fiz no outro vídeo Né, que é o Hot Coffee Que basicamente simula, né Uma cena, é... De sexo dentro do jogo, certo? E... Esse, mano... Ah, essa imagem do Franklin Tem um aqui que ele tá muito gay, mano Na moral, velho É bizarro Mais um mod proibido aí Não pode colocar o Franklin peladão aí no jogo E vai ter mais de nude Vai ter mais aí que eu vou mostrar pra vocês Bom, galera Esse daqui entrou na lista É mais um... Um mod que... Faz com que a personagem feminina fique sem roupa Mas o porquê ele tá nessa lista E o porquê... É... Eu escolhi ele Eu vou explicar pra vocês Eu já mostrei em outros vídeos aqui Acho que é o segundo que eu faço Mas esse daqui Funciona da seguinte forma Existe um aplicativo Chamado Open 4 No PC Esse aplicativo Ele abre toda... Toda a pasta do GTA 5 Todos os arquivos Do GTA 5 É... É... E com isso Você consegue mudar uma skin Por exemplo Tá lá o Franklin Que eu vou mostrar pra vocês Negro Os caras vão lá Faz uma textura nova E faz o Franklin branco Que é bizarro E... Tá lá tipo... Você deve ter visto Algum... Youtuber Algum... Que faz normalmente Faz essas séries Antigamente Hoje eles usam o... O 5M Antigamente eles não usavam Eles usavam o GTA mesmo E o que eles faziam? Eles pegavam por exemplo Lá uma... Uma... Um carro Vou citar aqui Um T20 Certo? É um carro que tá dentro do jogo Eles mudavam a skin do T20 E o T20 passava a ser Vamos supor Uma Lamborghini Passava a ser Uma Ferrari Ou uma McLaren P1 F1 E esse mod Basicamente faz a mesma coisa Só que ele pega A personagem feminina Ele muda As skins É... Da personagem Do online feminina Então tipo assim Eu não sei se tá funcionando ainda Antigamente funcionava Não sei Agora Você vai lá Entra no jogo De PC Certo? Não dá pra fazer isso nos consoles Muda a skin A skin Da sua personagem feminina E no online A sua personagem feminina Quando você coloca um biquíni Ela fica sem as partes Mano E tipo assim Não é só sem as partes Aparece lá As partes íntimas Da sua personagem feminina Já imaginou? Já imaginou isso? Mano É proibido Não pode Não pode Não pode Por isso que tá tudo Tá tudo censurado aqui Como eu disse Você quer ver? Não tem problema não Vai lá no site E veja E até mesmo no site É censurado Só que aqui no YouTube Você tem que fazer Uma censura maior Certo? Então é isso aí Mais um mod Proibidão aí Esse vai pro online Mano Isso aqui muda no online É bizarro Isso aqui muda no online Só pra você ter noção Um bagulho sinistro Pô e pra gente finalizar Obviamente Não tem o porquê O cara Fazer o Franklin Branco Né Eu nunca vi um mod Do Michael Negro Ou Trevor Negro Os caras Pegaram o Franklin E colocaram Uma skin branca Esse aqui É mais de boa ainda Tem um que ele fica Tipo albino Velho Tá ligado? E tipo É racismo Mano Se for ver assim Porque não tem o porquê O cara fazer isso Né velho É ser racista Demais até Não sei se tem Muito ou pouco Mas Não tem o porquê O cara colocar O Franklin Branco Já imaginou Velho Eu vou pesquisar Aqui pra vocês verem Que tem São dois Mano Dois Dois caras Que fizeram isso Não é só um Ou tirar Deve ter tirado Mano Não quer deixar ele Muito branco Muito branco Inclusive até Mostrei Vídeos aqui No canal Então se quer mais Um mod Racista Né Então Proibido 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 E é isso aí galera Bom É Uma lista nova aí Dos mods proibidos Violência E a maioria São nudez Né Poderia colocar mais De violência aqui Mas Sempre O sangue Fica em 4k Mas enfim Como eu disse Vídeo censurado Pra não ter problema Com o youtube E Até mesmo Com seus pais Né mano Então É isso aí Bom Espero que vocês tenham gostado Galera Se você Precisa de grana No GTA 5 online No pc Vai aqui na descrição Shakemodus Resolve o seu problema Financeiro Você pode parcelar No cartão Ou pagar Sem branejar O boleto E é nóis Tamo junto Valeu Fui